Foram 81 dias com lojas completamente fechadas. Um novo decreto municipal flexibilizou as regras e permitiu a reabertura do centro de compras. Para tornar isso possível, a administração tomou várias medidas que são obrigatórias. O shopping vai abrir diariamente de meio-dia às 20 horas e aos domingos às 14h às 20h. O uso de máscara é obrigatório em todas as dependências do shopping, para funcionários e para os clientes. Além do uso de máscara, a gente disponibilizou álcool gel em todas as dependências do shopping. Em todos os acessos sendo feita, a ferição da temperatura, a higienização das mãos com álcool gel, higienização dos calçados através dos tapetes sanitizantes. Os cinemas vão permanecer fechados, sem previsão de volta. A praça de alimentação pode funcionar, mas com um cenário diferente. São poucas as mesas e cadeiras. Além dos shoppings, a flexibilização abrange as lojas de médio e grande porte. Bares, lanchonetes e padarias que antes não podiam, agora vão poder receber clientes até um terço da capacidade. Mas as calçadas, a área externa, por exemplo, essas não vão poder ser ocupadas. Até as atividades esportivas foram liberadas, mas sem competição. Essa matriz de risco ainda nos permite permanecermos no cenário leve. No entanto, a gente sempre ressalva que se não cumprimos com os protocolos, se a população não entender e conscientizar a respeito do seu próprio papel, esse cenário poderá mudar para um cenário moderado, no qual teremos uma retomada do fechamento dos comércios. Tchau, tchau. Tchau.